Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Todos conhecem a história de trabalho e parceria que eu construí em toda Minas Gerais. Mas em São João do Paraíso, como presidente da EMAT durante oito anos, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Com projetos para as comunidades jorais, de fomento e desenvolvimento, para a saúde, para a educação, para a juventude. Mas uma das virtudes da política é conquistar grandes amigos. Meu amigo Zé Braga, todas as oportunidades que eu estou em São João do Paraíso, ele é uma das primeiras pessoas, dos primeiros amigos a me prestigiar e acompanhar essa minha caminhada. Por isso, eu preciso de eleger o Zé, meu amigo Zé Braga, como vereador. O número dele é 7700. Portanto, eu peço o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para esse grande amigo, líder das comunidades jorais, Zé Braga, 7700. Grande abraço e vamos juntos! Com solidariedade a gente muda o Brasil!